Olá a todos, sejam bem-vindos ao canal Terra Plana Evidências. Se você ainda não for inscrito, inscreva-se, seja muito bem-vindo também. Eu sou o Alê, abrindo mais um vídeo para você. Eu conto também agora com a sua participação nos nossos shorts. Então agora nós temos lives diárias, vídeos diários e shorts para você. Então o pessoal está gostando, porque são vídeos curtos. Então fica mais fácil de baixar e você compartilhar nas suas redes sociais. Então uma infinidade de shorts disponíveis aqui no canal para você. Fiquem à vontade para assistirem, para comentarem, para divulgarem, baixarem. É tudo nosso, meus amigos. Hoje vamos responder aqui a um amigo. Se você tem alguma dúvida, gostaria que nós fizéssemos um vídeo, deixe aí nos comentários. Só não coloque link, porque me parece que o YouTube não mostra comentários com links. Então não coloque link. Me fale sobre a matéria que pode deixar que eu busque o conteúdo. Então se você quiser que eu faça um vídeo, algum tema legal, ou tiver alguma dúvida, só colocar nos comentários que a gente faz com todo carinho para você. Hoje vamos responder aqui ao nosso querido amigo, inscrito CPS. Ele colocou aqui. Prezado irmão Ale, não sei se tu já fez, mas caso não tenha feito, faça um vídeo sobre sementes. Muita gente acha algo banal, mas não é, pois foi feito pelo Criador em Gênesis. Exatamente, né? Imagine uma semente menor que sua unha. Ter dentro dela uma árvore que gera milhares de frutos com milhares de novas sementes. É de se pensar, hein? É de arrepiar. Além disso, nos alimentam e trazem curas com vitaminas variadas. Uma semente é como um pendrive biológico de ultra tecnologia que ao ser conectado na terra e inserido software à água, o programa se inicia. Existem milhares de tipos de frutas com aromas, gostos, cores e funcionalidades. Explosão ou criação? Deus, né? Criação, né? Explosão não cria nada. Como que uma explosão, né? Tá se referindo aqui ao Big Bang, né? Como que uma explosão... Explosão não só destrói tudo. Como que vai criar algo, né? Eles não têm um experimento aí. Eles só dizem isso aí. Essa balela aí, né? Ah, a gente fez uma explosão, Big Bang criou tudo. Tá, mas cadê o experimento? Cria aí uma explosão e cria algo, meu amigo. Faça aí, né? Faça uma explosão e cria algo, quero ver. Cientistas, meus amigos, não sabem de porcaria nenhuma. Perdão, né? A maioria sai de federal, tudo maconheiro aí. Então, vamos aqui, cara. Deixa eu ler de novo isso aqui. Olha aqui. Uma semente é como um pendrive biológico de ultra-tecnologia que ao ser conectado na Terra, inserido software à água, o programa se inicia. Tem um grande mistério que eu vou contar pra vocês aqui sobre as sementes. que biólogo, agrônomo, botânico, nenhum consegue explicar. Eles batem a cabeça ano após ano e não conseguem explicar. Na verdade, são dois. Como que uma semente, ok? Como que uma semente desperta? Como que ela sabe que ela está recebendo água? A água entrou em contato com ela ali. Beleza, ela começou a crescer. Ok, aos olhos humanos, né? Acostumado aí, sem ver o mundo espiritual do jeito que ele é, sem ver o mundo que foi feito através de um milagre do Criador, da palavra dele, a gente perdeu essa maneira de ver o mundo, que é o jeito correto. Tudo é um grande milagre de Deus. Então, é como ele falou ali, cara. A semente é como se fosse um pendrive de ultra-tecnologia ali, né? O software, a água, inicia o processo. Mas como que a semente sabe que ela está recebendo água, meu amigo? Como que ela sabe? Você conseguiu entender o que eu estou querendo explicar aqui? A gente sabe que se a gente colocar água na semente, ela vai crescer. Mas como que ela sabe, como que ela sentiu que ela está recebendo água? Isso eles não explicam também. Então, o que é uma semente? Sua origem decorre da fecundação da atmosfera contida no óvulo. As sementes consistem no embrião da planta revestido com o seu suprimento nutricional, geralmente o endosperma. No entanto, algumas sementes não apresentam endosperma, pois o embrião faz uso dele durante o seu processo de formação. Aqui eles têm uma teoria de como é o processo. Como que é o processo? Eles pegam uma semente, analisam ela, e sabem, obviamente, que você sempre vai ter que ter uma planta macho e uma planta fêmea perto. Não precisa nem estar no mesmo seu terreno aí. Você pode ter um limoeiro, um pé de laranja, uma árvore, uma bananeira. Você não precisa ter o macho e a fêmea aí. Pode estar a quilômetros de distância. A natureza, os insetos, a abelha, eles vão fazer o trabalho dele de polonizar as plantas. Mas se estiver perto, é melhor. Porque daí o próprio vento poliniza já. Quem é do interior sabe disso. Os insetos fazem uma grande contribuição. Mas o que mais poliniza mesmo as plantas é o próprio vento. Beleza? Mas um grande mistério aqui, galera. Aqui eles dão uma explicação da parte de substâncias. Das substâncias da semente. Mas um grande mistério que até hoje botânico, agrônomo, biólogo, nenhum consegue explicar. Como que surge a semente dentro da fruta? Exatamente. Vocês sabiam que nenhum profissional, nenhum cientista consegue explicar como que a semente cresce dentro da fruta? Mas como que ela surge dentro da fruta? Eles não conseguem explicar. Eles não conseguem explicar como que ela surge dentro da fruta, como que ela surge dentro da hortaliça. Eles não conseguem explicar. Eles conseguem explicar a formação dela do momento que ela já surgiu. Do momento que ela surgiu até o crescimento, eles conseguem explicar. Mas o surgimento dela dentro da fruta, dentro da planta, cientista nenhum consegue explicar. Sabe por que, meus amigos? Porque é um grande milagre isso. É um grande milagre. Está aqui, 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 aqui a gente consegue explicar. Gênesis, obviamente, Gênesis 1, versículo 10. Deus ortogou o nome terra, a parte seca e a massa das águas que se haviam ajuntado, eles chamam de mares, abaixo do firmamento. E observou Deus que o ser é bom. Ele determinou, 11, Ele determinou que a terra seja coberta com todo tipo de vegetação, plantas que dêem sementes e árvores cujos frutos produzam sementes conforme suas próprias espécies. E assim aconteceu. E assim a terra fez brotar toda a vegetação, ervas que dão sementes segundo a sua espécie e árvores que produzem frutos cujas sementes estavam neles de acordo com suas espécies. E observou Deus que isso era bom. Passaram-se, perdão, passaram-se a tarde e a manhã e esse foi o terceiro dia. Olha a sabedoria de Deus, meus amigos. Deus sabendo que as plantas necessitariam do sol, ok? O que que ele fez pra crescer? O que que ele fez? Já no outro dia ele criou sol. É Deus, meus amigos. É o Criador, pô. Já no outro dia ele criou sol aqui, ó. Há gelubinares no firmamento do céu. Já aqui ele já criou sol, ó. O luzero maior, o sol, né? E ser o esplendor maior e ser o esplendor para governar o dia, né? E o menor para governar regular o andamento da noite e a lua. Então, já no outro dia ele já criou sol, cara. Não, velho. Não tem, cara. Não tem pra ninguém, meu amigo. Deus é Deus, cara, né? Então, só ele, cara, consegue explicar através da palavra dele o surgimento das sementes dentro dos frutos da hortaliças. Exatamente. Os cientistas aí, eles conseguem explicar depois que a semente já surgiu ali. Ok? Mas o surgimento dela, meu amigo, você pode perguntar aí, pode perguntar, ô doutor, ô cientista, ô biólogo, botânico, agrônomo, me explica aí sem usar a Bíblia como que a semente surge dentro do fruto. Ele não vai te explicar, ele vai bater cabeça, ele vai te dar ali uma filosofia científica, uma física filosófica, ali um blá, famoso blá 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 para o seu do científico. e não vai conseguir explicar. Então, até nós, cara, nós, meus amigos, olha isso, cara, o que é um óvulo? Uma célula feminina de reprodução dos mamíferos, né? Cara, esse negócio de chamar mamífero é animal, meu amigo, tá? A gente não é mamífero, não é porque, claro, a gente se alimenta ali do leite materno que a gente vai ser mamífero. Isso é uma classificação dos animais, né? Exatamente, né? Especialmente enquanto permanece no folíolo ovoiano. Célula sexual feminina de forma ovoide contida no ovário, que se transforma em semente depois da fecundação. O óvulo, o óvulo, meu amigo, depois da fecundação, ele se transforma em quê? Numa semente. Numa semente. Nós, galera, somos também uma semente que se desenvolveu. Exatamente, né? De uma semente e o Criador criou o ser humano. Mas da onde que o Criador... Olha só, semente tem a ver com o quê? Com terra, né? Da onde que nós viemos? A origem do nosso corpo. Mas, amigo, isso é outra mentira que os cientistas te contam. A gente não tem base em carbono. Porcaria nenhuma. Ah, que a vida é baseada no carbono. Porcaria nenhuma, meu amigo. A vida é baseada na Terra. O corpo humano é baseado na Terra. Elementos químicos encontrados no corpo humano. Oxigênio, carbono, hidrogênio, nitrogênio, cálcio, fósforo, potássio, sódio, cloro, enxofre, magnésio, ferro, entre outros. Elementos químicos encontrados na Terra. Oxigênio, carbono, hidrogênio, nitrogênio, cálcio, fósforo, potássio, sódio, cloro, enxofre, o magnésio, o feto, entre os mesmos, os mesmos, isso aí é um constrangimento para qualquer pseudocientista aí, né, evolucionário aí, e formou o Senhor Deus, o homem do pó da terra, e soprou em suas narinas o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente, Gênesis 2.7, né, então nós somos, nós viemos da terra, nós somos crem, uma semente cara aqui, o criador usou a terra para que nós estivéssemos aqui, né, semente, terra, tudo a ver, meu amigo, tudo a ver, né, então meus amigos, né, pergunte aí, pergunte aí, você faz faculdade, está no colégio, pergunte para a sua professora, como que surge, não vai falar de terraplana em sala de aula, que você vai ser constrangido, né, o meu canal aqui não é para criança, é mais de oito anos, né, então, mas se você está na faculdade aí, pergunte aí para o seu professor, como que surge a semente, ele não vai te responder, meu amigo, não vai conseguir, ok, então agradecer novamente aí ao nosso querido amigo inscrito no canal, CPS, obrigado meu querido, incrível o teu comentário, de maneira alguma, né, as sementes são, é um assunto banal, ok, de maneira alguma, né, para algumas pessoas pode ser banal, né, mas as sementes aí geram alimentos, geram frutos, geram árvores, né, que geram alimentos aí para todos nós, ok, alimento inclusive, né, os rebanhos que vão proporcionar aí proteínas para nós, então tudo parte das sementes, inclusive nós, ok, então que o criador aí abençoe nosso dia, ok, acompanhe nossos vídeos, lives diárias e também agora os shorts aí para você, para vocês, ok, meus amigos, fiquem todos com Deus, estamos juntos e a vida é um milagre, valeu!